Nesse vídeo vou estar te mostrando como pegar 5 cabelos grátis aqui no Roblox Que já podem comemorar, porque no vídeo de hoje vamos ter cabelos femininos e masculinos E pessoal, o desafio de hoje é comentar a palavra maçã Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho E também já aproveita, se inscreve e deixa seu like, estamos rumo a 200 mil inscritos E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link O jogo se chama The Circle Game, esse jogo daqui, lembrando todos os jogos vão estar na descrição do vídeo Bom pessoal, primeiramente vamos clicar na parte do claim e o GC Aqui a gente consegue conferir todos os itens que são disponíveis Nesse mapa estamos com 2 cabelos disponíveis, esse feminino que custa 230k com 80 de wins E esse masculino que custa 240 com 80 de wins E aqui a gente consegue ver quantos ainda tem, esse tem quase mil e esse tem quase 300 Bom pessoal, basicamente vocês vão ver que tem um timerzinho aqui E esse timer vai começar a descer, no caso temos dois timers Quando esses dois timers acabarem, a gente vai ganhar duas vitórias e mais um ponto K de timers Tá? 1500 de timer Só que pra esse timer continuar descendo, a única coisa que a gente precisa fazer é ficar dentro desse círculo Você pode ver que tem esse círculo aqui e a galera tá toda dentro Você até pode andar em volta do círculo, você só não pode sair dessa linha vermelha Porque caso você saia, vai resetar o timer pessoal E pra gente tá acelerando ainda mais esse processo e também não ficar aqui parado dentro do jogo A gente tem a parte dos OBS O OBS é bem divertido pessoal, porque você pode ficar fazendo ele enquanto você fica esperando ali o timer E não reseta o timer tá? Se você for fazer o OBS, pode fazer tranquilo que o seu timer vai continuar descendo normalmente E além disso, além de você conseguir passar um pouquinho de tempo Ele é muito bom porque você consegue uma pontuação ali no final do mapa Não lembro quanto era a pontuação, mas eu vou terminar aqui pra mostrar pra vocês E o fim fica logo ali, então o mapa é bem rapidinho E lembrando que pra você refazer esse mapazinho aqui, a parte do OBS Você tem que esperar resetar o timer de novo A cada 5 minutos você consegue estar fazendo aqui este OBS E pronto pessoal, já cheguei aqui no final E olha, ganhei 750 pontos E outra forma de conseguir pontos é com esses círculos que aparecem aqui na tela Se você clicar, você vai aumentar um pouquinho a sua pontuação E pessoal, esse daqui é o cabelo que a gente consegue dentro do mapa Essa daqui é a feminina E esse daqui é a versão masculina do cabelo Olha só que coisinha mais linda O jogo se chama Asian Snack Tower Esse jogo daqui Pessoal, durante a gravação desse vídeo Eu fiquei sabendo que infelizmente o cabelo não ia ser mais lançado Porque o criador mesmo acabou colocando lá no Discord dele Que ele sem querer na hora de postar o jogo Acabou deletando esse cabelo Eu não sei se ele vai repostar esse cabelo agora Ou nos próximos dias Tchauzinho pessoal, porque durante a edição desse vídeo Eu descobri que ele vai estar postando amanhã no mesmo horário Que foi lançado, que seria lançado hoje Que seria por volta da uma hora da tarde Então é isso pessoal, só pra deixar avisar Como é que vai estar funcionando esse cabelo, tá? Acredito que ele sim vai colocar esse cabelo nas próximas semanas Ou até mesmo nos próximos dias Então pra facilitar a vida de vocês Eu vou estar deixando o link do Discord dele aí na descrição, tá bom? Porque assim você consegue lá na parte dos anúncios Tá ficando de olho Pra ver quando vai estar saindo esse cabelo Ou até mesmo os outros cabelos Porque direto tá saindo cabelo limited grátis Dentro desse mapa daqui Mas eu vou explicar mais ou menos pra vocês Como é que funciona Todos os cabelos que ele lança Ou todos os itens que ele lança aqui nesse mapa Funcionam da seguinte maneira A gente precisa ficar uma quantidade de tempo dentro do mapa Por exemplo, esse cabelo Ele pediu pra que a gente ficasse duas horas e meia Dentro do mapa Pra que a gente conseguisse pegar o cabelo Ele tinha quase duas mil cópias, tá pessoal? Então assim, geralmente ele lança esses cabelos Na parte da tarde Por volta das duas às três horas da tarde Às vezes às de uma Todos os horários que eu tô falando aqui É geralmente no horário de Brasília, pessoal Mas é bem simples Basicamente você tem que ficar dentro do mapa E esperar o tempo passar E aí ele colocou vários mini hobbies aqui Pra você tá fazendo Pra você não ficar parado aqui no mapa E lembrando Se por acaso você sair do mapa Você vai tá resetando o timer Então você precisa ficar até o final do tempo, tá? Mas caso você morra no jogo Não tem problema E pessoal O cabelo que ele tá lançando É esse lindo cabelo daqui Espero que ele consiga consertar E lança ele logo O jogo se chama Apple Difficulty Sheriff Hobby O jogo é esse daqui Pessoal, já entrei dentro do game E aqui você já consegue Tá vendo o item, tá? Ele tem poucos estoques Mas ele é um pouco chatinho de pegar Por isso que ainda ele tá aqui disponível Pra tá pegando esse cabelo, pessoal Você precisa tá jogando por uma hora E chegando no estágio 90, tá? No level 90 aqui deste mapa Bom, pessoal Basicamente Esse jogo daqui Ele é um hobby gigantesco E aí a gente precisa tá completando ele Até o level 90 Pra tá conseguindo pegar o cabelo Jogar por 3 horas Vai ser a parte mais de boa, tá? Porque você vai ficar bastante tempo Dentro deste mapa Eu cheguei até o level 76 Porque eu achei ainda o level bem difícil Confesso, pessoal Que tem alguns levels Que você vai passar por pura sorte E aí você ficar tentando Durante uns 20 minutos E aí do nada Você consegue passar, tá? O início até aqui é bem tranquilo Olha, eu já tô no level 4 e tudo mais E aqui não tá subindo, pessoal Porque como eu já tô no level 76 Ele não tá contando mais, ó Mas se eu vir pra cá Eu consigo chegar lá no level que eu tô, ó 76 é o level que eu tô E aí eu preciso tá realizando isso até o 90 Que aí eu vou conseguir tá clicando no claim Pra pegar esse lindo cabelinho E esse daqui é o cabelo, pessoal Ele é muito fofinho Ele é meio verde de Maria Chiquinha O jogo se chama Dance for UGC Esse jogo daqui Bom, pessoal Primeiramente, pra gente tá conseguindo conferir os itens Vamos clicar na parte do UGC Store Aqui a gente consegue tá vendo todos os itens E nesse mapa a gente vai tá conseguindo pegar alguns cabelos No caso, o que tá disponível agora É esse daqui Que chama Pound Store Ele custa essa quantidade aqui de troféus Mas acredito que futuramente Inclusive, olha que gracinha Tem uns aqui, né? Novos Tem esses daqui que são VIP Esses daqui também Só que vai vir novos cabelos aqui pra esse mapa Inclusive, um dos cabelos que vai tá vindo pra esse mapa É masculino Mas, pessoal Eu vou tá explicando já pra vocês Como funciona pra pegar qualquer um dos itens Pra gente conseguir esses troféus A gente tem que clicar nessa parte do Dance E aí a gente vai começar a fazer essa dança aqui Do peixe doido E aí, basicamente, vocês vão começar a ver Que aqui a parte do Dance Timer tá descendo Significa que quando a gente chegar ao zero Zerar esse timer A gente vai ganhar um total de 5 mil troféus E assim a gente vai fazendo durante o tempo Pra conseguir pegar a quantidade de troféus necessários E pra acelerar esse tempo A gente tem esses círculos que aparecem dentro da tela Que a gente pode tá coletando E aumenta um pouquinho a quantidade de troféus Outras coisas que a gente tem É a parte da Daily Que é muito boa Todo dia que você entra aqui Você consegue tá coletando um No caso, no meu dia É o pet E os pets são maravilhosos São petzinhos iguais a esses que eu tenho Pra tá pegando esses pets Você pode tá comprando também Na parte dos pets, tá? Aqui na parte do Open Eggs E aí você consegue tá comprando um desses ovos Que eles vão dar algum desses pets Que eles ajudam ali A diminuir o seu tempo Que você precisa ficar parado A cada segundo que passa no timer Eles vão fazer menos um E esse menos dois, tá? E aí você pode equipar eles aqui Eles aqui são menos um E esse aqui é menos dois E pessoal, além disso A gente tem a parte da roleta Que a cada cinco minutos Que a gente fica dentro do mapa A gente ganha uma rodadinha na roleta Aqui a gente pode ganhar troféus Moedas E até mesmo algum desses dois itens aqui Super bonitinhos, pessoal E esse daqui é o cabelo Que a gente pode tá ganhando dentro do mapa Lembrando que sempre tá tendo Novos cabelos dentro desse mapa Esse aqui combinou muito com a minha personagem Eu gostei demais Então pessoal, coloca aí nos comentários Qual desses cabelos foi o seu favorito E qual você vai tentar pegar Então não se esqueça de colocar a hashtag Minota Pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau E tchau E tchau E tchau